Tite diz que Flamengo está abaixo, Coutinho decisivo no Clássico, jogador do Botafogo diz que pode dar mais, Mano diz que falta maturidade ao Fluminense, isso e muito mais no seu vídeo de hoje, mas antes eu peço a você que deixe o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento, contar com a força e a participação de todos vocês, beleza? Dito isso, vamos de assunto, vamos de resenha? Vamos falar um pouquinho sobre o Clássico ontem, o Clássico 2 milhões, o Tite falou um pouco sobre o jogo de ontem, foi empatado e vamos abrir aspas para o Tite, está abaixo do que queríamos, treinador explica a opção por Carlinhos antes de Gabigol e comemora a estreia de Alexandre, um resumo do Tite falando um pouco sobre principalmente o confronto, e aí vamos trazer as aspas do Tite para o nosso vídeo informativo, vamos lá. A minha demora foi justamente para assimilar o grande desempenho da equipe, mas não o resultado, às vezes o desempenho acompanha o resultado, às vezes não, e aí fica muito difícil assimilar, contextual de seis jogos, tem Copa do Brasil no meio, fica difícil, não tenho nada de, é, a dimensão para controlar as variáveis, né? Mas nesse jogo eu tenho difíceis de absorver com um grande desempenho ter empatado o jogo, né? Comentou o técnico, fazendo alusão principalmente ao bom desempenho do Flamengo, é, o Flamengo realmente de fato teve um bom desempenho contra o Vasco, né? Ele já poderia ter traduzido todo o seu volume, toda a sua rotação alta em gols, né? Criou situações, né? Teve defesa fantástica, né? Do Léo Jardim na cabeçada do Bugá, teve bola na trave do Léo Ortiz, diversas oportunidades de ter finalizado, o Flamengo não finalizou, né? E aí segue o Tite, né? Está abaixo do que queríamos como desempenho e reconhecemos. Então é um Tite que reconhece que o Flamengo tem que jogar mais, pode jogar mais, né? Até para chegar nos objetivos aí durante a temporada, que são os títulos, né? Do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, mas o Tite reconhecendo aí que o desempenho foi bom, mas o resultado não foi o esperado, né? E falando, né? Um pouquinho também sobre o Flamengo, seguindo o nosso giro de notícias aqui pelo Flamengo, o Flamengo inscreveu aí, né? Inscreve na Libertadores, Alexandro Alcaraz e Plata, né? Pelas quartas de final da Libertadores, né? O Michel fica fora, o Michel está machucado, deve entrar aí caso o Flamengo vá para a final, lesão do atacante resolveu o impasse do clube, que precisava deixar um dos reforços fora desta fase, né? Então, está aí o Michel por conta, né? De certa maneira, ter se machucado, acabou ficando de fora aí também da próxima fase da Libertadores, né? Enfim, e falando um pouquinho, né? Sobre, até fazer um resumo muito rápido, né? Do Alexandro e do próprio Plata, né? Fizeram realmente um grande jogo, né? Fizeram uma grande estreia aí pelo Flamengo, de certa maneira, estrearam, né? Com o pé direito, né? Por mais que Plata e Alexandro, né? Os dois canhotos, né? Mas estrearam muito bem a torcida do Flamengo, né? Gostou bastante, o próprio Tite elogiou as duas estreias, enfim. Então, aí, trazendo um pouquinho também sobre Plata e Alexandro, né? Seguindo o nosso giro de notícias, né? Vamos falar um pouco do Coutinho, né? Coutinho, que de certa maneira, foi aí o homem decisivo, né? Pelo Vasco, acabou empatando o confronto. Quando parecia que o Flamengo iria, de certa maneira, colocar mais uma vitória sobre o Vasco, aí o Coutinho apareceu, né? Desde a sua entrada, já trouxe um pouco mais de mobilidade, né? Muito mais em relação ao Paier. O Paier é um jogador que tem muita qualidade, que tem muito refino técnico, mas, de certa forma, não conseguia, né? Empurrar o Flamengo, né? Pra trás, né? Fazer, principalmente, essa marcação do Flamengo mexer. O Coutinho tem mais mobilidade, né? O Coutinho tem mais força em relação a esse Paier. Desde a entrada do Coutinho, foi um Vasco que se soltou um pouco mais. O próprio Rodrigues, ali, pelo lado esquerdo, se soltou também muito bem na partida. Enfim, foi um Vasco muito mais pressionante, vamos dizer assim, depois da entrada do Felipe Coutinho. E, de certa maneira, aí, com esse gol, né? Leva um pontinho pra São Januário, que é muito importante. Que é muito importante até por conta de tudo que envolve a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Essa recuperação. E também seguindo aí na Copa do Brasil. Podendo, né? Ter Vasco e Flamengo, quem sabe, numa final de Copa do Brasil, né? E aí, de certa maneira, até mesmo trazendo esse Coutinho herói, o Vasco, né? Que, de certa maneira, sofreu bastante durante o confronto diante do Flamengo. Mas conseguiu aí, no final, com o Coutinho e principalmente com o Paiva, né? E com os atletas também, os outros atletas, esse empate, né? Empate, um bom resultado aí pro Vasco. Se tratando de jogar fora de casa da sequência que o Vasco vem tendo no Campeonato Brasileiro. E projetando até mesmo aí as outras competições, né? Falando também do líder do Campeonato, né? Falando aí do Botafogo. Botafogo que venceu o último confronto diante do Corinthians no Newton Santos. Uma boa vitória, né? Acho até que poderia ter sido com mais tranquilidade pelo time do Botafogo. Criou muitas situações, principalmente no primeiro tempo. O Hugo Souza fez grandíssimas defesas, né? Mas um time do Botafogo muito consistente, né? Muito forte. Mostrando, realmente, que está na luta pelo título. Essa é a verdade, né? Um Botafogo com aquela cancha, né? Com aquela, vamos dizer assim, com aquela pinta de campeão. Muito maduro, muito consistente. As trocas sempre surtem efeito. Então, é um Botafogo hoje que tem grande chance de conquistar esse Campeonato Brasileiro. E também há Libertadores da América, né? Lembrando que o Botafogo é primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. Com 53 pontos, né? 53 pontos. O Palmeiras vem segundo com 50. Fortaleza vem terceiro, né? Com 49. O Flamengo está bem atrás, com 45 pontos. O Botafogo abriu 8 pontos aí para o Flamengo, né? Seguindo no Botafogo, vamos falar um pouquinho também do Vitinho. Vitinho fez a sua estreia na lateral direita, que veio do Burley. E ele fala, abre aspas aí, para o lateral direito, né? Então, foi um Vitinho aí que falou um pouquinho sobre essa questão da sua estreia. Vamos abrir aspas aí para o Vitinho, né? Trabalhamos na semana e sabíamos que poderíamos jogar. Ele passou o time para a gente hoje. Não sabíamos de nada, né? Mas como eu falei, cada um tem o seu potencial, vai precisar do seu tempo. Mas eu já sou acostumado. O companheiro treinador que está no Bayern também era assim. Ele só passava o time no dia do jogo, né? O importante é estar preparado para jogar. Então, ele falando um pouquinho sobre essa questão do Arthur Jorge, que só ficou sabendo no dia do confronto, do dia do jogo diante do Corinthians. Mas é como o próprio Vitinho falou, tem que estar preparado. Tem que estar pronto para as oportunidades. E aí, o Vitinho não comprometeu. Fez uma boa estreia para um primeiro jogo. De certa maneira, o Vitinho foi até bem, vamos abrir aspas, da sequência para o Vitinho. Tenho mais a dar. Eu senti um pouco o clima, o campo. Mas o importante foram os três pontos. Tentei fazer um jogo seguro, mas tenho certeza que tenho mais a dar. Então, o Vitinho aí que projeta e fez uma estreia ok, mas que pode entregar muito mais a esse Botafogo, a esse Arthur Jorge. Seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense. O Fluminense que acabou tomando uma virada para o Juventude. O Juventude que é muito forte no Alfredo Giacone. Virou sobre o Fluminense. O Fluminense saiu na frente. O Juventude acabou virando. O Fluminense perdeu por 2x1. E o Mano Menezes, ele coloca aí, acredita, a virada sofrida pelo Fluminense. Ele fala, né? Descontrole no final do jogo e tem que ter maturidade. Abre aspas aí para o Mano Menezes. Vamos trazer a fala do Mano, né? Sobre essa derrota do Fluminense. Vamos lá. Jogos de futebol são disputados assim. Estabelecemos uma vantagem. Mantemos o controle das ações do jogo. Eles colocaram o centroavante e que tirou o controle da gente. Imaginávamos que o Juventude pressionaria, sabendo o significado da partida. Mas tivemos 5 vezes o contra-ataque do jogo. Às vezes concluímos mal. Às vezes não fizemos o passe com qualidade. Mas a bola esteve à nossa disposição. Com a saída de Marcelo, optamos pela formação que optamos contra o Atlético Mineiro. Estava seguro porque o Thiago Santos tinha uma disputa mais parelha com o Lucas Barbosa. Mas ele teve câimbra e tivemos que mexer duas vezes. Foram mexidas finais. Ao meu ver, o jogo teria que ser parado. Pela contusão, pelas câimbras do Thiago Santos, para mim o jogo deveria ter parado. Toda vez é um critério diferente. Demoramos para fazer a alteração. O time se descontrolou e tomou dois gols em dois minutos. O jogo poderia ter um encaminhamento final melhor. Então, um ano falando principalmente do Fluminense ter bobeado no final da partida. Acabou tomando a virada do Juventude. Essa derrota faz com que o Fluminense permaneça na 16ª posição. Há dois pontos da zona do rebaixamento. Quem abre a zona do rebaixamento é o Vitória com 25 pontos. Em sequência, o Corinthians com 25 pontos. Cuiabá, 22 e o Atlético Goianiense, 18. O Fluminense está muito perto da zona do rebaixamento. Essa briga está bem parilha. Vamos colocar aqui do Juventude até mesmo o Cuiabá. Eu acho até que o Atlético, até pela pontuação, pela forma como não consegue jogar. Eu acho muito difícil permanecer na primeira divisão. Do Juventude até o Cuiabá, essa briga vai ser muito intensa. O Fluminense, que emplacou uma sequência muito boa desde a chegada do Mano Menezes, acabou rateando, acabou perdendo aí para o Juventude. Tem que se recuperar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro o quanto antes. Até para não ficar brigando o tempo inteiro aí nas rodadas finais para permanecer na primeira divisão. Eu vou ficando por aqui. Eu peço a você que deixe o like, se inscreva, compartilhe. Ative a notificação do sino. É muito importante para o nosso crescimento contar com a participação e a força de todos vocês. Até a próxima. Tamo junto. Saudações.